É, minha gente, nesta quinta-feira, o clima aqui em Três Lagoas deu uma confundida aí nos Três Lagoenses. Teve gente que tava saindo, voltou pra pegar casaco, teve gente que já saiu de casaco e no meio da manhã já tirou o casaco porque já fez calor de novo. Pois é, essa é a nossa Três Lagoas, né? Mínima hoje foi de 18 graus com sensação térmica de 17 graus, gente. Pois é, a gente tá acostumado já, igual eu tava falando aqui com Israel, de acordar lá com os 30 graus de manhã, logo às 7, às 6 da manhã e 18 graus. Então pra nós é friozinho sim, né? E hoje a máxima chega aos 32. Até o final de semana, gente, teremos aí uma temperatura mais amena aqui em Três Lagoas e também em algumas cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Abrindo nossa janela do TVC agora, vamos saber como que estava o tempo lá fora. Olha que dia bonito aqui na nossa cidade, quem olha assim nem pensa que tava friozinho, né? A gente é tão acostumado com calorão aqui em Três Lagoas. Então olha só, esse tempo aqui em Três Lagoas, um dia muito bonito, temperatura amena agora na parte da manhã, no período da manhã, né? Mas nós chegaremos então aos 32 graus. E essa temperatura, gente, né? Continua até o final de semana, viu? Principalmente sábado vai estar bem friozinho aqui na nossa cidade. Mas antes de falar de sábado, vamos falar de sexta-feira? Exatamente. Amanhã vamos saber como que fica o tempo e a temperatura aqui em Três Lagoas e nas demais cidades aí da região leste de Mato Grosso do Sul. Aqui no nosso painel, então, olha só, Três Lagoas tem mínima de 19 e máxima de 34. Brasilândia, mínima de 18 e máxima de 32. Água Clara, mínima de 18 e máxima de 33 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 20 e máxima de 33. Paranaíba, mínima de 19 e máxima de 33 graus também. Inocência, tudo igual. Mínima de 19 e máxima de 33. E aquela chuvinha, né? Que veio aí nesses dias, não tem previsão. Então, agora mesmo, o clima, o tempo aqui para a nossa região é manhã fria e tarde quente.